E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Ego, é o seguinte, estamos de volta aqui no GTA, gente, eu estou adiantando o vídeo hoje na terça-feira, porque quarta é o dia que eu estou saindo esse vídeo aqui, eu tenho que resolver as coisas do meu trabalho na rua e eu não vou ter tempo para gravar vídeo na rua. Então, quinta-feira já volto a gravar no dia e posso soltar no mesmo dia, estou me zoado aqui, estou me zoado aqui, eu não gosto assim não, aí fica aqui assim, já saímos com nitro show, gente, eu estou meio me zoado nessa parada aí, mano, eu tomei, caralho, botei modo GTA, né, porque GTA like, tio, pusei o maluco ali para me rampar e me dei bem, me dei muito bem, eita, cuzão. Ai, colocaram alguma coisa em mim, ah! Ai, se ferrar, mano, é que os caras me jogaram, velho, ah, vai tomar no Fola mesmo, hein, mano, é? Ei, gente, me diga aí o que vocês estão achando do vídeo de chroma key, não sei se vocês viram o vídeo, nossa, eu tenho que ficar esperto aqui que eu estou na frente do mapa, né, nossa, os caras me jogaram por último, me jogaram para último, né, filhote? Joguei para último, otário, fica para trás aí, mané, tá bom, acho que a piruleta minha sinistra o bagulho aqui, vocês vão curtir, vocês vão curtir que o bagulho é, pelo que eu vi no tubo lá, maluco, o bagulho é sinistro, irmão, o bagulho é sinistro e dá até medo, eu vou, eu vou até, olha isso, velho, olha aqui, ai! Ai, isso, vocês estão me vendo meio zoadinho aí agora, é porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui no, para eu poder mexer no, 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 chroma key aqui, eu acho que fiz alguma coisa errada enquanto eu estava me preparando para gravar esse outro vídeo que eu já gravei um antes desse aqui, né, que é o de ontem que saiu às 19 horas, que é o horário dos vídeos agora. Olha isso! Ai, realmente. Nossa, achei que eu não ia matar ele não, como eu sou o bichão, dude, como eu sou o bichão, eu acho que já, eu acho que já é, mano, eu não sei nem que bagulho é já, será que o bagulho já é aonde? Mano, ai, puta porra, quase que eu caí lá do outro lado, eu não sei como é que o bagulho é, é, dá medo, dá medo de ver o bagulho, é gigante, e pelo menos a foto ali que eu vi na thumbnail é bem grande o bagulho, né, velho? Eita, o rei da C4 morreu, adeus o rei da C4, eita, cuzão, é aqui já, eu acho que é aqui, eu vi na thumbnail já é aqui, é aqui mesmo, maluco, é aqui mesmo, maluco. O bagulho é fazer em terceira pessoa, porque nós é o bichão, doido, cê tá ligado, né? Cês tão ligado que nós é o bichão, doido! Entramos aqui em quarto, pegamos uma posição show, e já vamos terminar a corrida. Sem nenhum sofrimento, dois minutos de vídeo, desculpa! Mas eu tô ficando boa nessa bagaça já, é, muito obrigado, todo mundo assistiu, deixa eu mandar um salve pra geral aqui, não vai dar pra mandar um salve pro pessoal do YouTube, porque o vídeo já foi gravado e eu não sei, eu tô sem salve novo, então se vocês querem um salve aí, vai pedindo esse vídeo aqui, que talvez saia em outro vídeo também, não sei, não vai sair no próximo vídeo não, mas vai sair no outro vídeo. Enquanto isso aqui, deixa eu mandar um salve show para o Fabio Mod, o Bruno Mod, vamos ver todo mundo é mod aqui nessa parada, o Elber, o Mr. Davi, eu acho que é isso, é o Mr. Davi, o NP Vitor, o Arthur Gamer, Gustavo Elias, os caras tão tentando roubar, mano. Eu parei no Gustavo Elias, peraí, eu tava viajando os caras tão tentando roubar aqui. Ah, Gustavo Elias, deixa eu ver, ah, cadê o, mano, eu tô perdido aqui, o X-Mitão, o Congro, 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 eu acho que é isso mesmo. O GTA V, o Tele, é Tele, deixa eu ver aqui, eu olho pro lado aqui pra ver se eu consigo ver pela placa captura, mas não consigo não. O Biel, o Game Mania, Game Mania, Game Mania, deixa eu sair daqui pra poder ver. O Diego Nossa, mas tá na disputa do caralho, meu irmão Tá aqui o Mitinho JR Faltou alguém? São só esses aí Eu tenho que sair da frente pra eu não poder ver as coisas Porque eu fico na frente dos bagulhos Tamo junto, gente Muito obrigado por assistir o like favorito se você gostou Se inscreve no canal se você é novo Até o próximo vídeo Fui, salve para vocês que vão comentar Eu vou mandar aí, tá? Eu mando os comentários Eu vou mandar em vídeo, eu mando os comentários Beijocas